Duas Molas de Cartão O Português que deixou o seu Portugal Aqui à noite junto aos seus amigos Ele procura viver Lembrando a sua mulher e seus filhos Ele canta para esquecer Ele canta fados tristes e tradicionais O Português que deixou o seu Portugal E como aqui a chuva para ele é demais Ele vai pensando ao sol do seu país natal E quando sua mulher escreve dia a dia Ele vai pensando em voltar O Português que deixou o seu Brasil O Português que deixou o seu Brasil O Português que deixou o seu Brasil O Português O Português que deixou o seu Brasil 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 Miguel Bozé O Português que deixou o seu Brasil O Português que deixou o seu Brasil